O Me Falou O Me Falou Se Disser Que Não Pense Em Nós Alô, Alô Amor Fala Comigo Alô, Alô Te Esquecer Não Consigo Alô, Alô Amor Não Vai Doer Não Alô, Alô Diz o Alô Coração O Me Falou Foi Bom Demais Inesquecível Especial Comigo e Nem Me Atende Mais Chama só, caixa, postal Diz pra mim qual a razão Por que não quer me atender Se fez o meu coração Se apaixona por você Não é justo nunca mais Quero ouvir a sua voz Eu Juro Que Não Ligo Mais Se Disser Que Não Pense Em Nós Alô, Alô Amor Fala Comigo Alô, Alô Te Esquecer Não Consigo Alô, Alô Amor Não Vai Doer Não Alô, Alô Diz o Alô Coração Calvo e Pablo Em nome de Sorte e Provações Barreira Produções Deixar no Brasil A volta é do Senna Próximo Tchau É o capizinho diferente A pegada é envolvente Partida muito louca Que não sai da sua mente Os paredão tão tocando Todo mundo aprovou Nós só lançamos pra pé Mais um aqui estourou É o capizinho diferente A pegada é envolvente Batida muito louca, quem não sai da sua mente Os paredão tão tocando, todo mundo aprovou Nós só lançamos pra ver, mas o rock estourou É um cabezinho diferente, a pegada é envolvente Batida muito louca, quem não sai da sua mente Os paredão tão tocando, todo mundo aprovou Nós só lançamos pra ver, mas o rock estourou É um cabezinho diferente, a pegada é envolvente Batida muito louca, quem não sai da sua mente Os paredão tão tocando, todo mundo aprovou Nós só lançamos pra ver, mas o rock estourou O rock estourou O rock estourou Corre bolão de 60 conto O preto é o carneiro, só ganha quem tiver pronto O gado é todo ruim, o som fica chiando Ninguém consegue entender o que o louco todo tá falando O gado é todo ruim, o som fica chiando Ninguém consegue entender o que o louco todo tá falando Farrar na roça, é vaqueja da raiz Faz-se mero, garra, bola, mas todo mundo é feliz Farrar na roça, tem forró no caminhão O povo dança até pegar o sol com a mão Farrar na roça, é vaqueja da raiz Faz-se mero, garra, bola, mas todo mundo é feliz Farrar na roça, tem forró no caminhão O povo dança até pegar o sol com a mão Ei, Fernandreira, bolão de 60 conto é o melhor, meu irmão Meu parceiro, Calvi Pablo, Calvi Aqui todo mundo corre bolão de 60 conto O prêmio é o carneiro, só ganha quem tiver pronto O gado é todo ruim, o som fica chiando Ninguém consegue entender o que o louco todo tá falando O gado é todo ruim, o som fica chiando Ninguém consegue entender o que o louco todo tá falando Farrar na roça, é vaqueja da raiz Faz-se mero, garra, bola, mas todo mundo é feliz Farrar na roça, tem forró no caminhão O povo dança até pegar o sol com a mão Farrar na roça, é vaqueja da raiz Faz-se mero, garra, bola, mas todo mundo é feliz Farrar na roça, tem forró no caminhão O povo dança até pegar o sol com a mão Farrar na roça, tem forró no caminhão Ou bota a marcha reduzida que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais jogar Corta pra direita, corta pra esquerda Apluma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é largo Bota pra adorar, bota pra temer As regras tão rebolando, deixa o grave bater Puxando a rir e baixando a pressão As regras tão endoidando, tão jogando o rametão Bota pra adorar, bota pra temer As regras tão rebolando, deixa o grave bater Puxando a rir e baixando a pressão As regras tão endoidando, tão jogando o rametão É o repertório do café Em nome de Sérgio Promoções, Barreira Promoções Deixa o Brasil, abandão do Senna Bota a marcha reduzida, que nós sobe devagar Tamo no meio da ladeira, nós não pode mais jogar Corta pra direita, corta pra esquerda Apluma no meio do mundo, bota pra fazer poeira E se não der certo, não liga, já sou errado Quem não sabe de onde veio, qualquer caminho é lado Bota pra adorar, bota pra temer As regras tão rebolando, deixa o grave bater Puxando a rir e baixando a pressão As regras tão endoidando, tão jogando o rametão Bota pra adorar, bota pra temer As regras tão rebolando, deixa o grave bater Puxando a rir e baixando a pressão As regras tão endoidando, tão jogando o rametão Alô meu irmão, Pablo Gugel Diogo de Sala Federico Sérgio, Medo Tôzinho Danilo Senna Andrézinho Deutas Daniel Perrigão, Barreira Promoções Toma! Alô minha turma de Lucência Claudinho, Murilo Soares Alô minha Barreira Promoções Júlio Salles Esse salinho vai tocar no bóreda Trabalho de Asportes Diogo Arreto Irmão Júlio Dugares Renda-Someão Solta o sol e mais uma vez Turma! Alô minha turma da Câmara de Shows Diego Sapadão O Anderson Safadão Alô Júlio César Alô Alexandre Anuncio Toma! Agora tá cedo que ia ser de abelha Preparo os arrem, o botinho na perneira Corrindo lá na barra, cê vai nos cavar Hoje tem besta de ganho Olha a novinha, cola nos vaqueiros Chama essa amiguinha, vamos ficar bem Se é pra cair, vai cair do meu lado Hoje tem besta de ganho Oi, vaqueiro, o que é que você quer de mim? Eu quero tu e tu as amigas, mas cê dá bem gostoso Oi, vaqueiro, o que é que você quer de mim? Eu quero tu e tu as amigas, mas cê dá bem gostoso Oi, vaqueiro, o que é que você quer de mim? Eu quero tu e tu as amigas, mas cê dá bem gostoso Oi, vaqueiro, o que é que você quer de mim? Eu quero tu e tu as amigas, mas cê dá bem gostoso Sim, um pra promoções Hoje não vou falar com o Rafael de Lima É o repertório do café É o nome de Tersona Brasil Barreira Produções Sorte promoções Agora tá cedo que é sexta-feira Prepara os arremotinho na perneira Corrindo na bala, cê para os cabalos Hoje tem vestado em gato Olha a novinha, cola nos vaqueiros Chama as amiguinhas, vamos ficar bem Porque se é pra cair, vai cair do meu lado Hoje tem vestado em gato Oi, vaqueiro, quem é que você quer de mim? Eu quero tu e tu, as amigas Mas você tá bem gostosinho Oi, vaqueiro, quem é que você quer de mim? Eu quero tu e tu, as amigas Mas você tá bem gostosinho Oi, vaqueiro, quem é que você quer de mim? Eu quero tu e tu, as amigas Mas você tá bem gostosinho Oi, vaqueiro, quem é que você quer de mim? Eu quero tu e tu, as amigas Mas você tá bem gostosinho Tudo o CD, se quiser Tupis, com o judô Jômano Arnaçã, que pegou o Rick Alô, Banca Rosa Daniel Miranda Faltrão, Carlos Supernova Toma Alô, Pablo Gugel Diogo Dessalá Federico Sérgio Damiro Sena André Gilgantas Daniel Perrigão Toma É o Vitário E não tem sorte de trovações Floreira Produções Deixa no Brasil A banda do Sena Tava com a namorada Recebi uma mensagem Tô na casa de praia Que só tá faltando duro As mina tudo doida Dançando em cima do carro Eu não tô nem ligando Já amassado o capu Tava com a namorada Recebi uma mensagem Tô na casa de praia Que só tá faltando duro As mina tudo doida Dançando em cima do carro Eu não tô nem ligando Já amassado o capu Eu disse pra namorada O meu patrão tá me ligando Quando na verdadeira A balada me esperando Não consigo resistir É grande a tentação É essencial Minha presença Eu sou o boy do paredão Eu levo o som Eu faço a festa Eu sou o cara Da balada Da badada Da picape preta Fosca de dor Eu tiro onda Meu paredão que comanda Com ele eu dispenso Com ele eu toco o terror Tava com a namorada, recebi uma mensagem Tô na casa de praia que só tá faltando tudo As mim tá tudo doida, dançando em cima do cal Eu não tô nem ligando já, amassado o capu Tava com a namorada, recebi uma mensagem Tô na casa de praia que só tá faltando tudo As mim tá tudo doida, dançando em cima do cal Eu não tô nem ligando já, amassado o capu Eu disse pra namorada, o meu patrão tá me ligando Tô na verdadeira balada, me esperando Não consigo resistir, é grande a tentação É essencial minha presença, eu sou o bode, o paredão Eu levo o som, eu faço aperto Eu sou o cara da balada e da batalada Da picape preta, fosca de dor Eu tiro onda, meu paredão que comanda Com ele eu dispenso banda, com ele eu toco o terror Eu levo o som, eu faço aperto Eu sou o cara da balada e da batalada Da picape preta, fosca de dor Eu tiro onda, meu paredão que comanda Com ele eu dispenso banda, com ele eu toco o terror Oh, 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 oh Olhos castanhos Que me desmontam só com o olhar Ai que raiva desse teu sorriso lindo Que faz o meu coração descompassar Eu tô sentindo cheiro de problema Me apaixone por uma morena E em certeza você se pulo fora eu pulo de cabeça Me diz se a sua boca é só minha Ou se ela ainda é de uma galera Me diz se eu vim apaixonar por ti é bom Ou se eu tô fazendo merda Se a sua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração que tá emocionado É a cabecinha falando de amor Ai que raiva desses teus olhos castanhos Que me desmontam só com o olhar Ai que raiva desse teu sorriso lindo Que faz o meu coração descompassar Eu tô sentindo cheiro de problema Me apaixone por uma morena E em certeza você se pulo fora eu pulo de cabeça Me diz se a sua boca é só minha Ou se ela ainda é de uma galera Me diz se eu vim apaixonar por ti é bom Ou se eu tô fazendo merda Se a sua boca é só minha Ou se eu tô fazendo tudo errado Se tem sentimento Ou é meu coração que tá emocionado É o rapazinho falando de amor Ai que raiva desses teus olhos castanhos Eu tentei ficar com você Eu lutei, insisti, persisti Mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada, a vida de revoar Agora vem se arrepender Se você me amava porque me machucou Se me amava cê foi me trair por quê Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora nem pintada de ouro eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono Eu não vou negar que ainda me prender Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu tentei ficar com você, eu lutei Insisti, persisti, mas você só brincou Sempre me levou na brincadeira E preferiu a vida de solteira A vida de balada, vida de rio voar Agora vem se arrepender Se você me amava porque me machucou Se me amava você foi me trair porque Eu não vou negar que ainda te amo Mas você merece o meu abandono O que eu mais queria era ficar contigo Mas você deixou meu coração partido Agora vem pintada de ouro, eu te quero Eu não vou sentir pena de te ver sofrendo Você vai sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Eu não vou sentir a dor que eu tô sentindo E vai se arrepender de vacilar comigo Ou sabe aquela menina sentada ali Vou olhar tão desconfiado e inocente Já fui doente naquela mulher Sei que agora ela está me olhando de lado Você já sabe com o presente e o passado Conversando com o passado Ela já sabe qual é Esse é meu único pedido Será que isso fica contigo? Mas é ela feliz Mas é ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer a vida Você não vai conhecer a vida melhor que ela Promete pra mim O que você jura pra ela você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que a cor e do cabelo dela Foi puro, diz Suica vai dizer que ela sempre quis Fazerá feliz O cafézinho falando de amor O sabe aquela menina sentada ali Com olhada desconfiada e inocente Já fui doente naquela mulher Sei que agora ela está me olhando de lado Você já sabendo o presente e o passado Conversando de a sua Ela já sabe qual é Esse é meu único pedido Será que fica contigo Fazer ela feliz Fazer ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer a libera que ela Promete pra mim O que você jurou pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela já sabia a parte do cabelo dela Foi puro e triste Faço incapaz de ser o que ela sempre quis Fazer ela feliz Oh 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 Do jeito que eu te meto, não dá pra aguentar Só votando na PPK, bebê, eu vou pirar Vai votando no talento, não para, não para Dovidinho, eu vou gemendo, foda essa safada Eu vou ver que o que você vê é de mal na casa Eu vou estar no PPK, bebê, eu vou botar Vai votando no talento, não para, não para Tô ouvindo, eu vou gemendo, foda essa safada Tô ouvindo, eu vou gemendo, foda essa safada Eu, eu te machuquei gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda da Anaís Só bota não nervoso e eu gosto do bololô Por isso o cabezinho voltou Você me bateu com gostoso e hoje eu voltei A sua foda é melhor que a foda do meu ex Só bota não nervoso e eu gosto do bololô Por isso o saísinha voltou Por isso o saísinha voltou Bota no botão, não para, não para, não para Botando, botando, vem com força E botando, botando, não vem com força E botando, botando, vem com força Toca com a chora assim, vai No jeito que eu te meto não dá pra aguentar Só botando na pepeca, bebê, eu vou pirar Bagotando no talento, não para, não para Dovidinho eu vou gemendo, fode essa safada Botando, botando Não vai com porca E botando, botando Não vai com porca E botando, botando Não vai com porca E botando, botando Não vai com porca Só que joga pra mim, vai Romário Bezerra Rodrigo Celes do Baranhão Tudo Celes, Zé do Pix Toma! Baby As palavras estão mudas As conversas estão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria parar do meu amor Abertamente sim E até o fim Só eu conheço a dor E não acreditar Que mereço ser feliz Romulo no espelho Te olhando eu beijo O meu próprio medo E a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Romulo no espelho Te olhando eu beijo O meu próprio medo E a indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Toma! Romulo no transporte Tipo agosto Baby, as palavras estão mudas As conversas tão vazias As explicações são vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim e até o fim Só eu conheço a dor de não acreditar Que mereço ser feliz Amo no espelho, te olhando um beijo O meu próprio medo e a indecisão Penso te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Amo no espelho, te olhando um beijo O meu próprio medo e a indecisão Penso te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Seria tão bom, só eu e você Assim fácil sofrer e assim querer Eu puxo da dor, eu tenho favor Na solidão, me perdoa o coração Amo no espelho, te olhando um beijo O meu próprio medo e a indecisão Penso te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Amo no espelho, te olhando um beijo O meu próprio medo e a indecisão Penso te amando, não estou seguro Será que é verdade ou a ilusão? Amo no espelho, te olhando um beijo O meu próprio medo e a indecisão Penso te amando, não estou seguro Será que é verdade ou não há ilusão? É a vergonha do café Agora que eu tô bem, todas querem sair comigo A tropa é de raça viciada em perigo Tu aprende que viver é diferente de tua vida Nós é imã de problema, não pode rolar discurso Pra fluir no natural, sigilo absoluto Não fala meu nome, senão espana muito Não fala meu nome, senão estona muito Nós é imã de problema, não pode rolar discurso Pra fluir no natural, sigilo absoluto Não fala meu nome, senão espana muito Não fala meu nome, senão estona muito Alô, Nicolau Produções, Júlio Salles Leu, Pedro, Lucas, Barreto Junto, Arison Lopes, Wilson Paiva Alô, Léo do mesmo tempo de Natal Meu advogado Igor Bezerra, tamo junto Agora que eu tô bem, todas querem sair comigo A tropa é de raça viciada em perigo Tu aprende que viver é diferente de tua vida Nós é imã de problema, não pode rolar discurso Pra fluir no natural, sigilo absoluto Não fala meu nome, senão espana muito Não fala meu nome, senão estona muito E nós é imã de problema, não pode rolar discurso Pra fluir no natural, sigilo absoluto Não fala meu nome, senão espana muito Não fala meu nome, senão estona muito Alô, Vitão, Natal, Bibi, tamo junto Liliel Filho, Muína Digital, Alô, Niquinha Rob3, tamo junto Rodrigo Freire, alô, meu mago Há muito tempo que eu quero você Tenho liberado seu namorado Aquele palhaço Ou não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer E dou a prova de quem já te ama É só dizer E vou usar para voar Pra casa me ir amar A senha do meu cartão Uma senha do celular E dou casa e dou comida E pega minha vida Fazer tudo com seu nome Só me amargo a bebida E vou usar para voar Pra casa me ir amar A senha do meu cartão A senha do celular E dou casa e dou comida E pega minha vida Fazer tudo com seu nome Só me amargo a bebida Toma Em nome de sorte, promoções Barreira, promoções É só no Brasil A senha do celular A senha do celular E dou a senha do celular Tenho liberado seu namorado Aquele palhaço Ou não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer E dou a prova de quem já te ama É só dizer E vou usar para voar Pra casa me ir amar A senha do meu cartão A senha do celular Me dou casa e dou comida Entrega minha vida Faço tudo pro seu pão Me sonho na lua bebida E vou o céu para voar Pra casa ver a mar A senha do meu cartão A senha do celular Me dou casa e dou comida Entrega minha vida Faço tudo pro seu pão Me sonho na lua bebida A todo momento lembro de você Tentar te esquecer é difícil demais Abra sua porta, aceita de volta O que mais importa é amar, é amar Sem o teu carinho, não sei onde vou Sozinho estou, preciso me ver Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Teu beijo bem mel, olha aí pro dente Com o corpo calente, muito seducor Não sei se um dia, com o irreverente Mas ficou na gente a marca do amor O que mais quero, dormir nos seus braços Pra contar com você Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor eu quero, agora eu aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Chama as bichinha Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Machado e tem moído de vaquejada Boi no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá E não pode chamar que tem condição Pega o sol com a mão, isso é festa de interior Fecha de interior Eu disse chama as bichinha Vai rolar esquenta no posto de gasolina Cerveja gelada Cerveja gelada Machado e tem moído de vaquejada Boi no chão, forró, mulher, cachaça e som de pá E não pode chamar que tem condição Legal só com a mão, isso é festa de interior Fecha de interior Fecha de interior É o repertório do Carpeiro É o Vipago É a carta que me dá boi Swing não, por resto Porque o principal tá comigo O principal é Jesus 9 horas da noite Hora de engajamento Região da ponta Falta ditado É uma ameaça Que eu tô fazendo então Calma, nada Calma, é o caramba Só nessas promessas Você pá de cima da minha cama é sério Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando Você tira do meu coração Perdão Eu ta achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca Solte�i o braço Você me tirou da rua Vou Silvio, coisa nenhuma Se eu noncivo pra namorar Eu não sirvo, só pra um Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca Só tem pra ça Você me tirou da rua Will Silvio, coisa nenhuma Se eu noncivo pra namorar Eu não sirvo, só pra dar uma Tá achando que é bagunça 9 horas da noite, hora de engajamento Regi da ponta, falta de tarde É uma ameaça que eu tô fazendo então Calma, nada, calma, é um caramba Assome essas promessas Me separa de cima da minha cama É sério, eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando, cê tira no meu coração Bordário, tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca, só tem braço Você me tirou da rua, pô Se gira coisa nenhuma Se eu não sinto pra namorar Eu não sinto só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois dessa boca, só tem braço Você me tirou da rua, pô Se gira coisa nenhuma Se eu não sinto pra namorar Eu não sinto só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois dessa boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô, se giro coisa nenhuma Se eu nocivo pra namorar, eu nocivo só pra dar uma Tá achando que é bagunça, só porque me tirou da bagunça Mas pra sua informação, depois dessa boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô, se giro coisa nenhuma Se eu nocivo pra namorar, eu nocivo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Alô, Vitão, Natal, filme Temos junto Lili Alfilho Com Iner Digital E só ali não é ex, meu MV É o repertório do Capê Pra sentar na faz pra que pra que minha botada pode Aqui não é só bote, mas a porquê namorar não pode Mas quando eu sentar, vou te finalizar Com o meu rebolar, te deixo louco Meu Rolex faz tic tac, a novinha é do tic tac Gosta foto comigo, porque eu já já vendo só Mas quando eu sentar, vou te finalizar Com o meu rebolar, te deixo louco Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Só tu não se apega que eu pego toda hora Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota Ou assim não rola, eu tento depois tô fora Tu quer me assumir no fim de resumo depois da foda Se eu tô rebolando, eu tô levante este canal Vou ver meu saúde, então vai, que eu tô gostando Se eu tô rebolando, eu tô levante este canal Vou ver meu saúde, então vai, que eu tô gostando Você tá rebolando de quadro, vem me estigando Você tá rebolando de quadro, que eu tô gostando Você tá rebolando de quadro, vem me estigando Você tá rebolando de quadro, que eu tô gostando Vem, vão, tutu, sinês Zé, tupiques Toma! Barbalho Transportes, meu doutor Jardim Reino Fala, Gabral, pode o momento Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota aqui Como assim não rola, eu tento depois que eu tô fora Tu quer dar subindo o feed, eu subo depois da bota Você tá rebolando de quadro, vem me estigando Você tá rebolando de quatro, vem investigando Você tá rebolando de quatro, vem investigando Você tá rebolando de quatro, que eu tô gostando Alô, meu irmão Mariano Babiá Meu carregue das encomendas Hermídio Júnior Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois teu povo é minha vida E nunca me cansarei Posso ouvir a sua voz É mais doce do que o mel O que me tira nessa nova E me leva até o céu Eu já vi fogo e terremados Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Toda ordem existente E o mar aos seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo No teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da sua voz Não há doença Nem curta Não há doença Que tem quem tiver Que tem quem tiver diante de nós E a tempestade Se acalma Não há doença Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura É pura Escudo Para os que nele crer Não há doença Não há doença Que se mexem diante da sua voz Não há doença, nem culpa Que tem quem te vá diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois a palavra é pura Escudo para os que nele crer Ela tá que tá rebolando, vai novinha se agir Capês e o que tá mandando, vai de quatro se exita Então presta atenção, vou mandar para a novinha Colocadinha rebolando, vai, vai, vai Colocadinha deixa aquela paluquinha Colocadinha deixa aquela paluquinha Colocadinha rebolando, vai, vai, vai E paquita o profundo que ela desce Vai novinha sustento O capêzinho tá tocando, hoje ela tá varolento Ela por cima, ela quica Ela rebola, vai mulher Hoje eu te desço suada Do jeitinho que tu quer Então, mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada Mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada Mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada Vai, mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada Vai, mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada Vai, mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada Mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada Vai, mão no joelho, para Esfrega a bunda pra rapaziada O capêzinho que tá mandando Ele te deixa acesa Capêzinho que tá mandando Ele te deixa acesa Vai, vai, pôs mentesas Pôs mentesas Tô atrás de perna E senta com delicadeza Senta, senta com delicadeza Vai, senta, tem tristeza Vai, pôs mentesas Pôs mentesas Tô atrás de perna E senta com delicadeza Senta, senta com delicadeza E senta com a delicadeza, senta, senta com a delicadeza Vai, senta, tem princesa, vai, hoje é a intereza Oi, hoje é a intereza, tô rodando as pernas E senta com a delicadeza, senta, senta com a delicadeza Vai, senta, tem princesa Fute, fute de teta, é um cara sem limão Transa como não, não vence uma manhã Pris a noite toda, curte, me chama Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou teu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse teu bode até lá Eu tô querendo de novo, vem me queimar com teu fogo Para de marra, malandra, deixa o suplar na tua onda Brota lá em casa mais tarde, ativa o modo selvagem Veste aquela lanche em vermelho que eu pare Transa como não, não vence uma manhã Pris a noite toda, curte, me chama Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou teu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse teu bode até lá Transa como não, não vence uma manhã Pris a noite toda, curte, me chama Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou teu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse teu bode até lá É o repertório do café, aê Toma! Eu tô querendo de novo, vem me queimar com teu fogo Para de marra, malandra, deixa o suplar na tua onda Brota lá em casa mais tarde, ativa o modo selvagem Veste aquela lanche em vermelho que eu pare Transa como não, não vence uma manhã Pris a noite toda, curte, me chama Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou teu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse teu bode até lá Transa como não, não vence uma manhã Pris a noite toda, curte, me chama Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou teu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse teu bode até lá É o repertório do café, aê Toma! Falou, meus queixão! Faquejada é vida, meu irmão Antônio Carlos Vídeos musicais Transa como não, não vence uma manhã Pris a noite toda, curte, me chama Senta por cima de mim balançando essa raba que eu sou teu fã Passa fumaça pra minha boquinha com esse teu bode até lá Alô, tá com quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar Já vou, é só fechar os olhos e você vai ver Você é da noção e mas eu posso ser A metade bebida pra te conquistar Tô com voz de quem me deu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Me diz aonde você tá Tô com voz de quem me deu Mas foi mais sorte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco Muito louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando só pra te falar De amor, é só fechar os olhos e você vai ver Você é da noção e você vai ver Você é da noção e mas eu posso ser A metade bebida pra te conquistar Tô com voz de quem me deu Tô com voz de quem me deu Mas o seu amor sou eu Tô sozinho nesse bar Me diz aonde você tá Tô com voz de quem me deu Mas foi mais sorte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco Muito louco pra te amar Michael, por favor Eu te amo, Brasil Convidei a galera pra festejar no meu apê Tem que passar pro alto, esquina de lê Vai ter salcialzinha, vai ser sacanagenzinha Na varanda com as bichinhas Chamei minha vizinha gostosa do 103 Levou uma amiguinha que doce mais seis Vai ter salcialzinha, vai ser sacanagenzinha Na varanda com as novinhas Lá, 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 pode vim colar Putaria com as novinhas, onde vai lá? Lá, 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 pode vim colar Pique de guarda, chuvinha, rede de maracujá Lá, 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 pode vim colar Putaria com as novinhas, onde vai rolar? Lá, 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 pode vim colar Pique de guarda, chuvinha, rede de maracujá Convidei a galera pra festejar no meu apê Tem fumaça, pôr do isque na guilê Vai ter salcialzinha, vai ser sacanagenzinha Na varanda com as bichinhas Chamei minha vizinha gostosa do 103 Levou a amiguinha que trouxe mais seis Vai ter salcialzinha, vai ser sacanagenzinha Na varanda com as novinhas Lá, 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 pode vim colar Putaria com as novinhas, onde vai lá? Lá, 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 pode vim colar Pique de guarda, chuvinha, rede de maracujá Lá, 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 pode vim colar Putaria com as novinhas, onde vai lá? Lá, 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 pode vim colar Pique de guarda, chuvinha, rede de maracujá 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 Co-u-pato Sup mango Parabéns, 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 Deus é o Brasil É sério, viu? Isso que eu botei raiva Se você quer recaída, parabéns, você vai ver Mas eu não te prometo nada além do amor de prazer Não vou confundir meus instintos, já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar, então vai Tira minha paz, você tá demais, vai Faz de um jeito que só você faz, vai Tira minha paz, você tá demais, vai Faz de um jeito que só você faz É o repertório do café Apaixonar os corações E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse chegar, então vai Tira minha paz, você tá demais, vai Faz de um jeito que só você faz, vai Tira minha paz, você tá demais, vai Faz de um jeito que só você faz É o repertório do café E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, só mãe me xinga Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamam de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons, sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo, porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar, viver momentos bons e pensar no depois Fumando um no pôr do sol do Vindical E eu lembrando de nós dois em portal Me perguntando onde será que ela tá Colgando o amor nesse gente tropical Posto em direto e diz que sente saudade Tô usando o pé que você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta De quando os problemas sonham no meu pau Na corra vinha que eu não falo mais com ela Seu choro é fácil igual atriz de novela Sabe que não vai me ver nem ouvir Se não for no seu fone ou então na sua tela Tá parecendo em bojo e triste essa novinha Eu tranquilo não pegando todas que eu queria Se arrependeu foi tipo tarde demais Tá embora num pedacinho da minha vida Fumando um no pôr do sol do Vindical E eu lembrando de nós dois em portal Me perguntando onde será que ela tá Colgando o amor nesse gente tropical Posto em direto e diz que sente saudade Tô usando o pé que você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta De quando os problemas sonham no meu pau Alô Pabllo Gugel, Diogo Nessalão, Filipe Nessalão, Filipe Nessalão, Filipe Nessalão, Filipe Nessalão Então joga o bumbum se tu tiver com o sol Hoje tu vai ser a Brasília do Vindical Alô Pabllo Gugel, Diogo Nessalão, Filipe Nessalão, Filipe Nessalão, Filipe Nessalão, Filipe Nessalão Tô usando o pé que você finge tão mal Eu sei que lá no fundo tu sente falta De quando os problemas sonham no meu pau A minha turma do forró nordeste Tamo junto, siga nosso forró Ô musica, líder da música Replay musical, tamo junto A banda do Sena Danaleino Zorvete Diogo Atrade, tamo junto Meu irmão Marcelo Bumbassa Carlinhos da Lodato Alô Tavares Gerson Júnior Foi no telefonema anônimo Uma voz disfarçada Dizendo que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava nessa minha sorte Foi no calor de um momento Foi na loucura de um pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu estive entrando Num carro importado de vidro fumeiro Quando você chegou em casa Eu te tatei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi liberdade diferente Ou foi a última noite de amor Da gente Foi no calor de um momento Foi na loucura de um pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade de um segredo Senti o amor estremecer Na hora que eu estive entrando Num carro importado de vidro fumeiro Quando você chegou em casa Eu te tatei naturalmente Eu te tatei naturalmente E quando fiz amor contigo Foi a noite inteira Foi a canção da despedida Foi a canção da despedida Foi liberdade diferente Ou foi a última noite de amor Da gente Ou foi a última noite de amor Da gente Por que que depois das dez da noite Você não atende chamada de vídeo Será que tem alguém aí escondido A nossa conexão tá falhando Já faz tempo Que aqui nem chega Os eu te amo Daqueles que deixam o coração vibrando E é por isso que eu tô te procurando O nosso amor tá oscilando Seu wi-fi Tá lento, tá lento Travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Do seu wi-fi Tá lento, tá lento Travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Do seu amor eu tô me desligando Uou, 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 uou Seu amor tá oscilando Seu wi-fi tá letra, travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Seu wi-fi tá letra, travando, travando Tem mais gente usando Tem a de internet que eu tô falando Seu amor tá me desligando Uou, 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 uou Valbir Nova Onda, o som dos paredões É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro bar jogar baralho Depois de brigado Eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer É o dia do de mulher É dia de pagamento Peguei o meu salário Eu vou tomar cachaça Eu vou pro bar jogar baralho Depois de brigado Eu vou pro cabaré Lá eu vou amanhecer É o dia do de mulher Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom Por ruim é ficar bebo O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Olha que eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Com a putaria É só alegria Com a putaria Eu bebo todo dia Quem é que não gosta De uma rapariga Depois de cheirar a cara Eu só falei um dia Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco Eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom O ruim é ficar bebo Com a putaria é só alegria Com a putaria eu bebo todo dia Quem é que não gosta de uma rapariga Depois de cheirar a cara é só fazer um dia Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Olha por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Por isso eu chapo o coco, eu chapo o coco mesmo Bebê é muito bom, o ruim é ficar bebo Para mochada é o vivo Ela chora na parede e quica o bumbum Quica o bumbum, quica o bumbum Ela chora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e red Bora voce, ela vai voce Vão vir Nova Onda, o som dos paredões Leve esse show para a sua cidade WhatsApp para shows 011-949-40-7611 Ela chora na parede e quica o bumbum Quica o bumbum, quica o bumbum Ela escora na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e red Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela dança até o chão Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Bota a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Bota a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e red Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Chega no salão com disposição Depois de uma dose ela desce até o chão Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Vestido coladinho, do tipo do perigo Ela tá assanhada, ela quer mexer contigo Bota a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Coloca a mão no muro e quer quicar Depois que ela quica, ela não quer mais parar Ela encosta na parede e quica o bumbum Quica o bumbum, quica o bumbum Ela encosta na parede e quica o bumbum Ela tá bebendo, ela tá louca de uísque e red Coloca a mão no muro e quer quica o bumbum Valmir Nova Onda, o som dos palidões Galera do Piauí, Maranhão Galera de Fortaleza Galera de Pela Branca É Nova Onda ao vivo Calou galera da Bahia Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui eu vou descer Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui eu vou descer Minha mulher, ela tá com frescura E a minha madeira, ela tá muito dura Só que lá em casa, tô sem o que comer A madeira nela, olha aqui eu vou descer Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha aqui deixa de besteira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Na minha cabritinha Eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha aqui deixa de besteira Bora moçada, não roda ao vivo É pra tocar os paradões Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui, eu vou descer Na minha fazenda tem uma cabritinha Ela tá gorda, ela tá gordinha Está no ponto de abater A madeira nela, olha aqui, eu vou descer Minha mulher, ela tá com frescura E a minha madeira, ela tá muito dura Só que lá em casa, tô sem o que comer A madeira nela, olha aqui, eu vou descer Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Na minha cabritinha, eu vou sentar madeira Olha a mulher, olha que deixa de besteira Ao vivo é assim, Valbino Valor Alô meu amigo Walter Luiz Compositor e divulgador Pirateiro CD Valdir Nova Onda O som dos paridones Hoje eu vou me desestressar Se quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Porque no bar eu vou morar Fim de semana é só trabalho Minha mulher enchei no saco Chegou o fim de semana eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana é só balada Alô, garçom, dessa gelada Chegou o fim de semana eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana é só balada Alô, garçom, dessa gelada Hoje eu vou me desestressar Se quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Hoje não tem hora pra voltar Porque no bar eu vou morar Alô, garçom, dessa gelada Chegou o fim de semana é só balada Chegou o fim de semana é só balada Alô, garçom, dessa gelada Hoje eu vou me desestressar Se quer saber, eu vou pro bar Hoje não tem hora pra voltar Hoje não tem hora pra voltar Porque no bar eu vou morar Alô, garçom, dessa gelada Alô, garçom, dessa gelada Chegou o fim de semana eu vou pra farra Tô nem aí, vou comer água Chegou o fim de semana é só balada Alô, garçom, dessa gelada Agora moçada de Pedra Branca Para Rocha Nova Pra tocar nos paredões Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede Faço tudo que ela quer Diretamente de São Paulo Faz todo o Brasil Valbir Nova Onda O som dos paredões Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Faço tudo que ela pede Faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Sou dominado por mulher Dominado por mulher Faço tudo que ela pede Faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher Dominado por mulher Faço tudo que ela pede Faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido Na frente do bar Tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Todo mundo reunido Na frente do bar Tô doidinho pra ir lá Mas minha mulher não vai deixar Não sei o que eu faço Pra dar uma fugitinha Esta mulher tá louca, embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Esta mulher tá louca Embaçando na minha Dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede, faço tudo o que ela quer Dominado, dominado, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede, faço tudo o que ela quer Esta é dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede, faço tudo o que ela quer Sou dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede, faço tudo o que ela quer Dominado, dominado, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede, faço tudo o que ela quer Sou dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Sou dominado por mulher, dominado por mulher Faço tudo que ela pede, faço tudo que ela quer Tá todo mundo reunido na frente do bar Tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Todo mundo reunido na frente do bar Tô doidinho pra ir lá, mas minha mulher não vai deixar Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Esta mulher tá louca embaçando na minha Não sei o que é que eu faço pra dar uma fugidinha Esta mulher tá louca Embaçando na minha Dominado por mulher Dominado por mulher Faço tudo o que ela pede Faço tudo o que ela quer Dominado, dominado, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede Faço tudo o que ela quer Se eu dominar, dominado, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede Faço tudo o que ela quer Se eu dominar, dominado, dominado por mulher Faço tudo o que ela pede Faço tudo o que ela quer A CIDADE NO BRASIL